E aí E aí E aí Caralho filha da puta Tô alto aqui ó Oxi Como explodiu você tomou alto aqui vei Explodiu tudo e eu morri mesmo Eu tava com Invencível aqui E aí Mas como que eu explodiu se eu não tocava O DTP mas eu fiquei no F2 no alto Ela nem relay no carro aqui Tá vindo o carro em cima da moto Vixe que bug Você fica aqui na frente aqui ó Ó o último que chegar é a mulher do Rodolffo hein Opa ai ai F*** Sabe que você vai ser a mulher do Rodolffo Não Não pera ai vou dar um corte aqui no valeu Atropelaram ele filho Tá louco o motorista não gosta de mim e passa por cima Pera ai ladrão Esse carro preto ai é de quem? De ninguém né Tá bom Ai meu Deus Nossa meu Deus do céu Ai 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 Ô policial A gente não roubou não viu A gente não roubou não cara Caralho Filha da puta Sai do baca Filha da puta Sai do baca Deu um tibou do nada mano Filha da puta Sai do baca Deu nada Deu logo pulou um bravo O fio para fora mano A rapaz vai voltar aqui Pera ai Vai valendo Os outros carros. Pô, podia ser assim. Eu desci pra atender vocês, né? Aí o velho começa a dar em cima dela. Aí depois vem o namorado de seguida. Pode parar, pode parar. Agora que eu tô pensando. Por que você vem com a moto arrombada? Como que eu vou levar a porra da gente se der embora, seu comédio? É eu, filho da puta. Eu falo que eu deixei no cliente, porra. Ah, então vai. Caralho, cara. Eu que eu pensei. Caralho, mas como que vai pegar a XT, mano? É que eu vou meter esse bagulho. Vou meter num beco aqui, não sei o que é. Vai fazer eu andar nessa moto. Aqui é motorzão, rapaz. Dá pra eu ir em todo mundo. Porra, velho. Tu fez lá levar a moto. Essa moto é chapáxica. Dá pra eu ir em todo mundo. Vou voltar aqui, vai valendo. O que o bunda tá fazendo aqui? Ah, bunda. Vai lá atrás de novo que você bateu no hilário, viado. Ai, cara. Ele bateu, ele mandou você pra frente, depois você voltou, tá ligado? No teleporte. Aham. Vamos botar pra cá. Aí, vem aí, vem aí, vai lá. Vem bem no meio da rodovia aí. Ai, mano. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Eu sou o vencedor pra chegar aqui. Só Deus sabe o que passei.